A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seia e os Cavaleiros de Bronze chegam à terceira casa do Zodíaco, a Casa de Gêmeos. Porém, eles se veem presos numa ilusão. Procuraram exaustivamente pela saída. Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada. Se separam em dois grupos, Shun e Oga seguem juntos. De repente, o caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele deve ser o Cavaleiro de Gêmeos. Mal posso sentir a presença dele. É como se fosse um fantasma. Tenho um pressentimento sobre esse labirinto. Essa deve ser uma de suas ilusões. Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer. Espera um pouco, Yoka. Ande, Shun. Não temos tempo. Seia nos salvou na Casa de Touro, mas agora é a minha vez. Venha, Gêmeos. Vamos ver se resiste ao poder do Cisne. Pelo punho congelante de Cisne, Kaya. A Casa de Gêmeos vai ser o seu túmulo. Lutem. Yoka, acalme-se. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Não se preocupe. Ele pode tentar o truque que quiser. Mas meu cosmo vai congelar tudo. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Os ataques atravessam seu corpo como se não houvesse nada lá. Não. Isso não devolvia ser possível. Vamos lá. A porta para a onda de liberação se abriu para você. O que você sabe? O vento glacial congelará tudo. Estou grato. Ganche! Meu Cisne! Que diamante! Fique frio! Nada bom. Outra de pensamento! Desculpe! Outra! 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 Boa! Toma aí! Opares! É hora de dar um fim nisso! Vencedor! Então, o que acha da Força Congelante do Cisne? Não acredito! Tem algo errado! Minha corrente não está se mexendo! O quê? O que você quer dizer? Realmente, a minha corrente não se mexe! Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos! Ela não faz ideia de onde ele está! Mas... é impossível! Está acabado! Outra dimensão! Aaaaaaah! Ioga! 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 O Cisne não está mais nesta dimensão! Agora é a sua vez, Andrómeda! Os dois conseguiram sair! Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão! Você nunca conseguirá sair daqui vivo! E se minhas correntes não se mexem? Isso quer dizer que não há inimigos próximos! Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos! Estranho! Minha corrente está confusa! Vague eternamente no Labirinto de Gêmeos! Lutem! O que é de errado com a minha corrente? Ela não se mexe! Ela não responde de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos! Também não sei porque o golpe de Ioga não deu certo! Nada disso! Onda! Relâmpago! Eu não quero ferir e nem machucar ninguém! Mas eu tenho que derrotar você! Pelos seus amigos e por Atena! Deus! Nada disso! Eu sei que o imposto desafiador! Depronto! Quem me sai? Icky! Esse é o cosmo do Icky! Ele deve estar me protegendo de longe! Corrente de András! O quê? Quase! Outras mentadas! Não é escapatório! Corrente de András! Corrente de András! Corrente de András! Eu sou um garoto que não merece minha misericórdia! Corrente de András! Corrente de András! O Escapatório! Corrente Circular! Corrente de Andrade! Nocaute! Vencedor! Gêmeo! A dor de Yin e Yang! Você pode se esconder onde quiser, mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão! Por ali! Vai! Corrente! É inútil lutar contra isto! Tenho que derrotar! Quem controla esta ilusão? Não! Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? As ilusões se foram. Entendi. O Cavaleiro de Gêmeos nunca esteve realmente aqui. Eu só espero que Yogi esteja bem. Foi na batalha. Ele foi lançado para outra dimensão. Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para sua dimensão. O misterioso Cavaleiro de Gêmeos foi derrotado por Shun, e Yogi libertou-se do domínio que o aprisionava, do golpe outra dimensão. Yogi foi parar na sétima casa, a do Cavaleiro de Ouro de Libra, conhecido por todos como Mestre Ancião. Lá, Yogi reencontrou uma figura do passado. Camus de Aquário? O que faz na casa de Libra? Não deveria estar protegendo a casa de Aquário? Estou aqui para impedir você. Yogi, você tem que parar com isso. É uma ordem minha. Eu... Eu temo que não possa fazer isso. Neste caso, não tenho escolha, não ser deter você à força. Não posso. Você me ensinou tudo o que eu sei. Nunca poderia enfrentá-lo. Você ainda está agindo como uma criança. Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem. O... O que é? Não... Ma... Mamãe... O navio da mamãe está afundando. Vejo a minha mãe se afastando de mim. Até o fundo do mar. Mamãe... Mamãe! Silêncio. Eu apenas livrei você. De sua maior fraqueza. Desse seu incessante lamento. Pelos que já morreram. Apesar... De você ser o meu mestre. Pagará por isso. Minha única resposta... É simplesmente lutar. Esse pequeno cosmo... Não vai conseguir me derrotar. Lutem. Ninguém tem o direito... De tirar minha mãe de mim. Então, você está pronto? Vem de novo. 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 É. Vamos! Prepare-se para enfrentar a fúria de um homem que perdeu a mãe! Yoga, livre-se de suas emoções tolas. Você quer que eu me esqueça da minha mãe? É isso? Não, não posso. Eu nunca poderia esquecê-la. Eu sinto em seu coração muito amor por sua mãe, mas também muito ódio por mim. Essas emoções mantêm você afastado demais do Cosmo Máscara que todo o cavaleiro possui. Atenção! 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 Esquive de gelo! E diamante! Execução, Aurora! Atenção! Você é capaz de aguentar o brilho sempre? Provou Aurora! Ataque! Fique bem! Por favor, deixe-me passar! Vamos! Não quero mais... lutar contra você! Acha que você simplesmente não é capaz? É essa a verdadeira extensão do seu Cosmos? Opa! Esquive de gelo! Esquive de gelo! Provou Aurora! Ataque! Esquive de gelo! Provou Aurora! Ataque! 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 Preciso de batomir! Os eu as양es! ´susususuus! Proguntei a siglos! Durma no caixão de gelo. Este vento é realmente incrível. Eu não sou forte o bastante. Eu preciso seguir em frente. Ora, Atena! Provou, Ora! Ataque! Ataque-se! Vencedor! Mamãe. É só o que tem? Se lutar contra um cavaleiro de ouro, será derrotado. O resultado é óbvio. Não vou mais perder tempo. Vou acabar logo com isso. Ame isto. O golpe mais poderoso de Aquário. Execução, Aurora! Ataque! Esse... Cosmo... Não... Não pode ser! Seia, sentiu também? É. O Cosmo de Yoga explodiu de repente. Então... Sumiu completamente. Ah... Ah, não. Não pode ser. O Yoga tá morto. Me perdoe, Yoga. Sabe... Em vez de deixar que matem você... Quis cuidar disso pessoalmente. Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo... Nunca vai derreter, Yoga. E por toda a eternidade... Seu corpo ficará dentro dele. Nunca vai perecer. Mesmo que sua alma suba aos céus... Seu corpo ficará nesta casa vazia... Para sempre. Adeus. Yoga. Yoga. Seu corpo ficará nesta casa vazia... 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 O que é isso?